Olá amigos, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir mais vídeos e ser o primeiro a ser informado sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sino de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. — Justamente quando as coisas começaram a correr bem na mansão, as coisas ficaram complicadas novamente. Não pergunte como isso pode acontecer, pode acontecer se a senhora Nazmi a quiser. Enquanto eu estava feliz com a partida de Eda, Aslo veio e fez o divórcio deles, embora a estadia de Aslo tenha durado pouco. Houve apenas uma coisa boa que Aslo fez. Ele também ajudou Ira a recuperar a memória. Tudo está em ordem agora. Justamente quando Oron e Ira começaram a fazer os preparativos para o casamento, Sianjir e Neva apareceram. Com a chegada deles, houve grande tensão na mansão. Sianjir e Neva queriam a mansão e a herança herdadas de seu pai. Afif ficou irritado com esta situação e disse que não tinha direito. Mas Sianjir e Neva não concordaram com Afif. Por outro lado, Sianjir é obcecado por Ira e a observa constantemente. Ira, por outro lado, não vê ninguém além de Oron. Embora Oron tenha ficado perturbado com a chegada de Sianjir e de seu irmão, ele pensou que poderia resolver o problema facilmente. É por isso que ele os tratou com mais calma. Oron, assim como sua mãe, é alguém que dá importância ao sobrenome, por isso nunca perdeu o respeito por eles por serem de de Miran. Mas Sianjir e Neva estão realmente ultrapassando os limites de Oron. Eles aguardam uma oportunidade para atacar Oron e Afif na mansão. Embora Afif esteja zangado com esta situação, Oron tenta manter a calma. A calma de Oron assusta Sianjir. Mas ele ainda faz o possível para provocá-la. Sianjir foi descaradamente ao escritório de Oron e sentou-se à sua mesa. Ira pensou que Oron estava lá e trouxe café para ele. Mas ele ficou surpreso ao ver Sianjir. Depois, Oron veio e olhou com raiva para Sianjir sentado à sua mesa. Depois, ele vai para Sianjir. Ele diz, eu trabalhava em Sianjir, então estava trabalhando aqui. Oron diz a ele que você pode trabalhar aqui quando quiser. Enquanto Sianjir tentava irritar Oron, ele ficou com raiva e Oron calmamente o colocou em seu lugar. Mas Sianjir e Neva não vão parar por aí. Eles farão o possível para causar agitação na mansão. Enquanto Sianjir tenta irritar Oron, Neva não ficará parada e fará o possível para irritar a Fife. Ira, por outro lado, se sente desconfortável com essa tensão. Ele não pode ficar com Oron de qualquer maneira. Além de seu trabalho árduo, Oron também está lidando com Sianjir. Ira quer que ele respire um pouco. Então eles o levam para o jardim e começam a conversar. Isso funcionou. Oron se sente melhor. De qualquer forma, cada vez que Oron passa com Ira é muito valioso para ele. Depois, Oron diz a Ira que nosso casamento não será adiado por causa desses convidados inesperados. Então vamos dar uma olhada no local onde nosso casamento será realizado amanhã. Ira fica muito feliz ao ouvir isso. Porque ele acha que o casamento deles não vai acontecer por causa dessa tensão. Mas Oron mal pôde esperar para se casar com ela. Quando Oron e Ira entram, Sianjir os vê. Ira vai para o quarto dela. Oron também vai para Sianjir. Mas Sianjir não vai ficar parado. Ele diz a Oron que você não sabe o que significa ser um Demirã. Oron responde, o que significa ser de Demirã. Enquanto Oron tenta manter a calma, Sianjir continua a ultrapassar os seus limites e diz, não preciso de explicar, você sabe disso muito bem. Oron está tentando permanecer em silêncio até que este assunto seja revelado. Vendo que Oron permanece em silêncio, Sianjir e Neva correm como cavalos quando encontram a praça vazia. Claro, eles também têm apoiadores. Priam aprecia suas ações e secretamente as apoia. Priam até conta a Neva que Ira é uma escrava da Aritreia. Neva ganhou um grande trunfo. Ele vai usar isso. Ele imediatamente conta isso para Sianjir. Mesmo que Sianjir não responda, eles vão usar. Neva está fazendo o possível para enlouquecer a Fifa. Ao colocar a foto do pai na sala, ele diz, papai, você é o verdadeiro dono deste lugar. A Fifa entra na sala nessa hora. Ao ver que Neva colocou a foto de seu pai ao lado de seu próprio pai, ele fica irritado e vai até ele e diz, acho que você está esquecendo que é um convidado nesta mansão. Mas Neva não pretende desistir do que fez. A Fifa manda ela tirar a foto de lá, mas Neva não faz isso. A Fifa empurra Neva e retira a foto de lá. Ao ver isso, Neva diz para não tocarem a Fifa e quer tirar a foto. A Fifa segura-lhe o braço e grita não faça isso. Priam está observando esses acontecimentos em segredo. Priam está literalmente gostando dessa situação. Já apoia Neva e Siangir. Essa mulher é realmente uma cobra. Ela ficou naquela mansão todos esses anos. Mas quer o mal deles. Naquela época, Orun e Ira foram procurar um local para o casamento. Quando ele sai, ele vai para Nusá. Porque Orun soube que Nusá se casou. Se você perguntar como ele aprendeu isso. Selã enviou uma mensagem para Orun. Neva Orun ele colocou Selã ao lado de Nusá para receber notícias de seu irmão. Na verdade, estou feliz que Orun tenha enviado Selã. Nusá ainda não sabe disso. Quando Orun vai ao escritório de Kenan, ele diz a Nusá em tom de censura que você se casou. Nusá fica surpresa ao ouvir isso de seu irmão e não sabe o que dizer e diz, irmão, eu, Kenan fica em silêncio ao lado deles. Orun está zangado porque seu irmão não lhe contou sobre esse casamento, e até pensa que ele fez isso para irritá-los. Não sei se Nusá contará a verdade a Orun, mas Nusá era o maior apoiador de Orun e Ira na época. Orun também será o maior apoiador de Nusá. Mas a situação de Kenan e Nusá fica mais complicada. Todos começaram a aprender? Talvez Orun não fique feliz com o casamento tranquilo de Nusá e eles terão um casamento duplo. Depois que Orun e Ira saem de lá, Orun recebe um telefonema e diz que sua mãe está doente. Quando Orun ouve isso, ele vai imediatamente para o hospital. Orun sabe que se Angir e Neva são as razões pelas quais a FIFA doceu. Orun e Ira chegam ao hospital. Quando chegam a FIFA, vêm Ana deitada, inconsciente. Ira pergunta o que poderia ter acontecido com Orun. Orun parece zangado e diz que não há necessidade de procurar um motivo. Ira pergunta a Orun o que acontecerá se isso acontecer por causa deles. Mas Orun, por outro lado, fica mais irritado e diz, Não vou deixar que eles perturbem minha mãe e a façam cair na cama de novo. Quando Orun vir a FIFA naquele estado, ele não permanecerá mais em silêncio, então tomará medidas para mandá-los de volta para o lugar de onde vieram. Vejamos, talvez se Angir e Neva levem Priam com eles quando saírem da mansão. Priam é uma pessoa muito sorrateira. Quando Orun chega ao hospital, ele pergunta o que aconteceu. Eu não estava na mansão, disse a Sevgatorun. Ele diz que foi até à mansão procurar a carta. Quando Orun ouve isso, ele se vira para Priam e pergunta a ela. Mas mesmo que Priam tenha visto tudo o que aconteceu, ela diz a ele que não viu nada. Esta mulher é verdadeiramente nojenta. Quando Orun ouvir isso, ele esperará que a FIFA acorde. Vamos ver o que a FIFA dirá a Orun quando ela acordar. Para mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações, curtir e comentar o vídeo. Até mais.